Música O coração nazareno tem quatro anos de fundado Conhecido e registrado por todo este terreno Ele começou pequeno, mas tá crescendo normal Ele começou pequeno, mas tá crescendo normal Esse grupo é tão legal Parabenizo com fé a cidade de Nazaré do Maracatu Rural Música A mulher atualmente disputa cargo elevado Pra governar um estado, ser deputado ou agente Cabo, sargento ou tenente, depende do seu estudo Cabo, sargento ou tenente, depende do seu estudo Ensina a librar por surdo Num amor ele empeitiça Só não pode rezar missa Mas o resto pode... Música Criança diariamente tem que ir para a escola Saber que o fumo e a cola faz mal a todo vivente Criança e adolescente não beber e nem fumar Criança e adolescente não beber e nem fumar O conselho tutelar é um órgão de segurança Tem que ensinar a criança para não se aviciar A criança tem direito de estudar e de brincar Na escola, no seu lar, ser tratada com respeito O professor sabe o jeito de como lhe educar O professor sabe o jeito de como lhe educar Os pais tem que lhe ensinar, sem machucar lá jamais Que a violência faz crianças a revoltar Criança e adolescente não beber e nem fumar T nostra permitiu Quem conta ir para o trabalho Carneza e adolescente não se aviciar ? Depende E